Música Ai ai, e depois de uma treta né Forces, com a puma que tá ali no fundo do rio ali, que você só vai ver no canal do Force Ou quem é assistir minha live no Streamcraft, que o link tá aí na descrição né Você não vai cair aí não né, posso? Pode ir na moral aí mano, eu vou ficar aqui ó Ó legal, o cabelo fica todo ao vento Meu? A parte de trás, parece que fui passar do gel mano, fica aquela taba de... Põe aqui que a gente... é, já dominamos aqui Tô de bola O lado ruim ó Ai caralho, me pega que tem peixe, os peixes carnívoros Tem que fazer face velho Galera, deixa o like nesse vídeo beleza, que tá foda pra caramba mano, o jogo tá demais E se você não recebeu os outros vídeos, caiu nesse de paraca Mano... Ah não Eu fui notificado por esse O peixe né Mano, um cardume do cacete ali, mas ainda bem que eu caí um pouquinho pra trás Se você não foi notificado pelos outros vídeos, confira aqui na descrição, sempre tem uma playlist pra você estar conferindo Olha aí como que a neblina ficou mais densa chegando mais perto Tô louco o negócio A gente vai falar com o Joseph 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 Flimber Essa aí só pra poucos Eita freula Estamos chegando no Eden, senhores Agora a gente vai fazer Depois, já aviso pra vocês Acho que o resto Eu não sei que dia tá saindo esse vídeo Mas os próximos dois ou três vídeos A gente vai dar uma Uma arregaçada no jogo em si né Rafa É, a gente vai fazer muita missão secundária Essa aqui que a gente vai fazer agora Rafa É a décima missão do modo história mano São 22 Então vai ficar faltando 12 Então a gente vai mesclar um pouco aí galera Exatamente Então é o seguinte Vamos lá Agora ele vai, olha só O recruta vai abrir a porta cara Tem que assistir o último vídeo tá Quem não assistiu Olha lá Agora ele vai olhar pra nós Não vai balançar a cabecinha Se liga A gente vai mostrar o livro Olha o nós aí do Firecraft 5 Nós do 5 olhando pro nós do 6 E aí Juiz Caraca mano Coroca meu irmão Fogo do Éden Missão história Acompanhar Dificuldade Nível 2 Por que eu estou falando assim Eu não sei Aquele arqueiro over Que a gente encontra aleatório na rua São eles Então Rafa Na hora que eu vi ele abrir no negócio Eu comecei a Então quer dizer que aquele cara Lá do lado da nossa base Faz parte do Éden Para, para, para Para, para Mano Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Eles começaram a viver Meio que naturalzão Tá vendo? Sem tecnologia Deixaram tudo pra trás Olha aqui Sem aquela coisa Estamos levando o livro pro Éden Quem é Éden? Será que ele mudou de nome? Não, o Éden tá ali dentro Deus mio O que vai rolar agora, velho? Olha a foto antiga dele, cara Ele já morreu, né? Morreu? Será? Eu acho que sim, cara Você não é o que eu esperava Olha o Itanha Talvez o mesmo possa ser dito sobre mim Se veio até aqui procurando o velho Bom Você tá com o livro? Você sabe o que é isso? A palavra de Joseph Os ensinamentos dele Suas orientações A sabedoria E a loucura Procurei esse livro Por toda a parte Joseph disse que quem o encontrasse Seria ordenado por Deus Como o verdadeiro líder do Éden E você devolveu ele a nós Deveria ter sido eu Foi a mim que eles recorreram Quando ele desapareceu no norte Fui eu quem manteve Essa família unida Eles me escolheram pra ser o líder Eu protegi eles dos gafanhotos E das serpentes Eu mantive todos nós vivos e seguros Dentro das muralhas Não o velho Meu pai queria construir um paraíso Mas na hora da dificuldade Ele fugiu Caraca, velho Você veio aqui pra buscar a ajuda dele Mas Joseph Está morto Ninguém quer admitir isso Mas é a verdade Nossa família ainda acredita nele E nunca vão deixar de acreditar Até todos entenderem Que ele não era um messias Era só um homem Nem abre a boca O cara já sabe Mas o novo Éden Não vai permitir Que você siga o norte Antes de provar seu valor Acendendo a chama do Éden Não Não faz isso não As pessoas conhecem essa marca Te levarão a chama Cara Eu estou me sentindo no Far Cry Primal Isso que eu falei pra você Está muita coisa detalhada do Far Cry Primal Mas deixa eu dizer uma coisa aqui O Joseph não está morto Por quê? Aquelas alucinações Só podem ocorrer Quando a pessoa está viva Porque ele usa A alucinação dele Meio que pra bugar a pessoa Entendeu? Olha pra trás E de todos que a gente Aham Ele estava coçando o chão Aí sei lá Aí de todos Que a gente matou No 5 Você lembra que tinha Alucinação Matamos Acabou a alucinação Com eles Então eu acho Que o Joseph Não está morto E a gente vai trazer ele Mas ele não falou Que o cara está morto Ele só falou Que o cara sumiu mesmo Não Ele falou Que é pra confirmar Que ele está morto E é pra gente ir Onde ele sumiu Que é no norte Espero que suas ações Tragam o pai de volta Já faz uma eternidade Que estamos confrontando Salteadores E é a primeira vez Que eu vejo eles Tão agitados As coisas estão tomando Rumo agora Por causa da gente Por causa da gente Minha amiga Qual deles é você? Diplomata ou soldado? Ah depende Acho que é diplomata Ah sou sim Só chego na bala Bom vamos lá Falar com os caras Tem loot aí? Não Mano muito bonito Né cara Olha as partículas Do fogo subindo Pro céu Rafa Louco né véi Olha a engrenagem Aqui Olha as folhinhas Secando aqui Olha do bagulho Eles ainda ficam loucão Disso então? Ih olha lá atrás lá Olha lá atrás Da mulher Mulher Muralha lá Então mas não sei Se aquilo lá é Bom Eu acho que lá Foi onde a bomba Caiu mano Tá ligado? Eu acho que aquilo lá É o efeito Será? Olha a engrenagem aqui Ah fala com ela aí Ethan marcou você Como aquela Que deseja reavivar A chama do novo Éden Os bandidos que tomaram As nossas terras A extinguir Culpa galera Tá sem fisca Meu jogo travou Oxi Voltou Quem que é esse pecador Meu amigo Peraí Tem alguma coisa Aqui dentro Deixa eu passar a truta Vamos lembrar Dos ensinamentos do pai Não não Eu pedi da licença Então sai da frente mesmo Tem uma carta aqui Bilhete do novo Éden Ethan Os novos escolhidos Estão se adaptando Aos Pumas também É bom vê-los Sendo educados Corretamente Tanto as crianças Como os Pumas Só tivemos quatro Mordidas pequenas No mês passado O que é melhor Do que o mês anterior Logo eles darão os nomes E partirão em sua primeira ronda Em um belo grupo Então mano Aquele Puma lá Que eu dei um tirinho Era do cara mesmo Tá ligado Caraca mano Eles tão comendo só Coisas tipo Naturabas Naturabas Maçã Cenoura Aí tem pepino Aqui onde você tava Pepino Repolho Nossa mano Deu até fome Alface Imagina esse pepinão Aqui ó Pepino aqui ó Um pepino Com tomate Uma saladinha Da hora De alface Ficou brocado né Ai que Deus Olha o galinho Franguinho aqui ó Cara É não tão assim Eles não são tão burros Né over Vem aqui Olá Olá O que Os caras tem uma roda d'água mano Aquilo ali é um gerador de energia De energia? Não pô É É energia Mas não necessariamente De energia elétrica Pô acho que eles usam pra fazer moinho É moinho É moinho pô Isso que eu ia falar Pra fazer Grão né Gira algum motor aqui dentro né Pra outra coisa Toppers Tá vamos lá Rafa Hum Não vai dar certo Não vai dar? Queria subir em cima né Eu imaginei Peraí mate Dá um jeito Véi Ah você me puxou pra fora viado Tá conseguindo Safado Só porque eu consegui Todo empolgado mano Caraca mano Tá um breu véi Não aqui Tá um breu desgramado Mano eu queria muito Tentar ir lá pra trás Véi Lá nas fumaças lá mano Tá até no meu carro vagabundo Vai vai embora Só anda aqui cara Caramba Tem que marcar Pra aparecer a rota Pra mim Porque Vou marcar Vou marcar Tá sem estrada Bicho Pra onde que é Pra onde que é Nossa frente O KM800 É o fogo do Éden? É Encontra os Escolhidos É o fogo do Éden Sério? Tá marcado agora? É fogo do Éden Esse mesmo Acho que não marca Porque eu não tô dentro do carro Marquei Marquei Não tá Peraí Você me deixou Irmão Olha os caras aí A porra desse escudo seu Irmão É bom eu pegar as munições Desse safado É Eu tô sem munição Atropelamento Ganhei um ponto É? Ganhei um ponto de habilidade Mano Só por atropelar os caras Marca de novo lá Entra aí mano Eu queria ir pra trás Nem dá Não tá marcado? Marcou Você que tem que marcar Porque eu Senão não marca pra você Ó o avião de novo aí Marca o drop Vai cair o drop Vai cair aqui Solta Solta irmão Solta o preso aí Não soltou Vai cair mal longe Esse Então vambora vai Ah não Aqui caindo aqui atrás Pega o carro Pega o carro Pega o carro Senão a gente fica sem Ali o cara Ali Ali o cara Malandro Passa por cima dele Pra você ganhar um ponto Cadê? Olha o puma atrás de você É um cachorro É um cachorro É um cachorro Passa por cima Vem até Doce Guri Veio todinho Todinho Achando que ia ganhar Alguma coisa 39 de etanol Muito bom Quero saber Quem tá mandando Isso Velho Eu acho que até no final De tudo vai aparecer Quem que é a pessoa Responsável Que tá mandando Esse drop É Até agora não falou Nada sobre isso De ajudar as pessoas O drop e tal O que que é lá em cima É lá onde não estava Não é onde ele tá atacando A flecha Não é É bom né Olha essa coisa linda De Deus Esse jogo tá muito bonito Muito de boa Um outro detalhe Pra quem não tá jogando Né Rafa O jogo tá liso Tá muito bem otimizado Tá no ultra Mano No talo Do talo O jogo Uma coisa Eita Uma coisa pra galera Que não sabe É Quando a gente gravava O Far Cry 5 Far Cry 5 Quantas vezes dava problema Fechava o jogo A gente ia começar de novo Né Rafa Sim E a gente perdia vídeo Começava missão pra uma Por não aparecer pro outro Mercado Era desta forma Que? Por que não mandou Ah vai mandar a gente subir Ali na frente Aham E carro Você sabe Que é ruim subir montanha Com o carro né Eu tô me sentindo Em The Last of Us Cara Pra caramba Mano Não Eu já tô me sentindo Em The Witch Já Nesse pedaço aqui Vendo esses caras Com o arco Andando na rua Mano Só faltou os cavalos Tá ligado? Aham Pegar a ponte aqui Tem uma ponte aí Cuidado Eita Caminhãozinho Ah É carro ruim Vai embora Uma Monstruoso Eita Pega Cuidado Não tem arma Pra mexer com isso aí Mano Pera aí Pera aí Esses caras Vai vir mesmo? Você escutou? Tá aqui O rugido O rugido Não é o urso É o urso Explodiu o carro ali O urso rugindo Desse jeito Ali Era o urso Era o urso Olha ele aí Com a nossa arma Não dá nada Não dá não Ainda vai ter que pegar A arma de nível 3 Cara Pra poder Bater de frente Esses bichos aí Você tá maluco Ó Escutou a águia? Ouvi Cara GPS Parou aqui É GPS ficou bem louco É lá pra cima Não vou voltar ali Eu ia falar Pra você jogar pra cima ali Cuidado pra não atropelar um cara Tem um cara por aqui Caraca O carrinho tá parecendo Golzinhozinho Tá aguentando Arregaçando Guri Não é esses negócios Aqui O cara aqui Pode o que? Aquele bicho lá É mutação Você viu Que correu? Aqui tá cheio dos bichos Fortes E esse aí? Tesourinho Na onde? Aqui na frente Aqui é diamante? Ah Só pra você que tá aparecendo É Só bicho mutação Aqui perto Rapaz O carrinho não tá aguentando Não gente Tá indo Tá indo E o Rafa tá na tranquilidade Esse personagem parece tu Agora que eu parei pra ver Tá indo Tentei fazer Para aí Para aí Ah Guri É mesmo? Fala com ele Eu peguei flecha agora Um arco Olha Ô Ô Loco Só tem Ah não Tem dois Aí sim Não Só você que pegou Só você que pegou Não Você que pegou Eu não peguei Eu também não peguei não Ah não Minha arma não Só tinha um arco só Não Você pegou o daqui Não Eu ia pegar Só que você pegou Viu Eu não peguei Não tinha nem apertado Agora sumiu Você pegou dois Rafa Não peguei Cara Só tem um Só pode pegar um Tinha dois Tinha um aqui Aí ó Tem outro aqui no chão Não pega então Espera aí Eu vou trocar Essa metralhadora É Vou trocar Essa metralhadora Somos flecheiros Somos flecheiros Vou dar um teste Aqui como que faz Bonito Bonito E aí Vamos falar com ele Valei Fala com o cara Mano Vai dar freitada No cara Muitos tentaram Acender a chama do Éden E todos falharam Há muitos salteadores Cercando a chama E eles matam Sem piedade Nossa melhor opção Contra seu contingente E poder de fogo É acabar com eles Com astúcia E furtividade Trouxemos uma arma Para você Ela é adequada Para nossa tarefa sagrada Mentira Por favor Por favor Considere usá-la Os outros escolhidos Vão ajudar você Agora me siga É o arco mesmo É o arco? É Trouxemos uma arma Para você Esse é o tipo de arma Para se usar Em uma tarefa sagrada Então vamos Ele na frente Precisamos da luz dela Descrente Rapaz E a mira Você viu como que é a mira? Vambora irmão Anda Vai na frente Vai Guia nós Guia nós O cara guia nós O cara guia nós Deixa o cara guiar Deixa o cara guiar Vou só junto com os mano Aqui Pô Quero uma roupinha dessa Da hora pra caramba Já tem uns caras aqui Rafa tá muito adiantado Tem uns caras aqui Calma A gente tá junto com os caras Eu tô marcando Eu tô marcando Olha os caras Tudo flanqueando Já dei uma Toma Vai pega outro O meu pegou O meu pegou Num mato Acredita? Na árvore O meu pegou Oxe Pegou fogo aqui Que viagem é essa Você usou fresh incendiária Aí né Ah é Nossa Como assim Pera pera Baixa 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 O cara morreu ali atrás Você não acredita nisso Qual cara? Um negão? Sei lá Salva ele Salva ele É ele mesmo Porra Você é mó noob Mano Olha o saquinho aqui Dá pra parar de morrer Pro fogo irmão? Que bom Foi até eles mesmo Que tacou fogo Nessa porra aí mano É Eu vou aqui contigo mano Deixa esses caras lá Vai se ferrar Que é pra ter um cara Mas eu não tô enxergando ele Calma 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 Agora já apareceu Eu acho Tá Eles viram Eles estão Eles viram Tomou uma Ah é filho Cara tomou Ah foi Rapinha tá vesguinha hein Um sol tá na minha cara Vem aqui Vem aqui Sem marcar Tô pegando Vou pegar minhas flechas né Fim Não considero isso uma piada Para de roubar minhas flechas Safado Eu matei o bicho sem querer Não Matei Peguei uma flecha Como que você não pega a pele É verdade Pô me desanimou até Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais flecha por aqui também Opa Tem cara em cima Tem cara aqui Tem cara aqui Tenta marcar Tenta marcar Porque eu não tô achando não Devagar e sempre Tá muito afoito Tá muito afoito Calma O cara já até te viram Não me viram não Tão só caçando Tão caçando o que Eu dei uma frechada Eu já tô pegando dois aqui No stealth Show Pegar o terceiro Show Só por cima aqui Agora os caras O outro foi lá para baixo Ele vai voltar ali Vai tomar um Errei Ah pegou uma árvore Ele não sabe o que faz Cara Olha isso Né Olha lá Olha lá doidão Doidão Pegar minhas flechas Aqui Pegou ele? Peguei O que que tá essa música agora? Ele é pra onde ir Mais uma Tá a viola aqui Você não vê essa CPU aqui não? Eu vi Tem vários Olha uma aqui Teclado e tudo Dá pra já Olha aí galera Vendendo aqui Mercado Livre Do Éden Atlon XP Caralho Tá por aqui Over mesmo Sai da minha frente O diacho Agora eu não sei Se a gente desce ou sobe Acho que ia subir Né Acho que é pra cá Proteja a área Proteja a área Acho que é pra subir aqui Rafa Tem aqui ó Uma cordinha Rafa Cadê você? Pra trás irmão Não os cara tá conversando Acho que é as PP e Neném Parece que tá aqui As PP e Neném É Pera aí De onde você tá? Aí mesmo Tô contigo Pra subir Só aqui que sobe Olha Tem gente ali mesmo Mas dá pra subir sim Não dá não mesmo Ah dá sim Não dá não Subir Você bugou o rolê todo né Tem cara aqui em cima Lembra desse lugar aqui Over Onde a gente destruiu a estátua A gente destruiu a estátua Só os pedaços Rafa Tem mais gente Ninguém vê os caras subindo né Não Rafa Tem dois caras ali ó Preciso de você Pra tentar pegar um E eu pego o outro Ah Eu caí lá de cima Aí tá rolando um tiro lá embaixo Peguei um Um Outro passou Boa Quem tá atirando? Ah quem? Os caras aqui embaixo Foi um Tem outro Ah Esse fogo aí mano Foi eles lá Os caras passaram correndo na frente deles É que a gente tinha que ter vindo por lá E não pra subir onde eu mandei Cara Quem tá atirando aqui do lado velho O cara atirando aqui do lado Eu tô no fogo Eu vou morrer rápido Sai do fogo Eu tô Eu tô caído Eu caí Não tem o que fazer mano Tem pô Não tem como eu te salvar aí dentro Tá tá já O fogo já tá acabando Aí vai lá Tá acabando já Já parou Pelo menos onde eu tô Já parou o fogo Peguei o cara Vai Lute pela vida Force Três pontos Recebido Ai caceta Nossa Dei um headshot na capacete Vai parar de encarar não? Meu Deus Meu Deus Usa o kit senhor Usa o kit Matou? Matei Como na flecha Você não ganhou uma conquista por causa disso Aqui embaixo tem mais coisa A gente devia ter vindo por aqui Rafa Ó vacilo você hein Vacilo eu ia vir pelo caminho Calma Rafa É pra subir aqui Tava pra subir Mas se a gente tivesse aqui Pegava os caras no step Bonitão Não ia rolar um tiro mano Ó lá Uma vacila Cara Uma vacila E aquela ali Tem que falar com o Megão lá Tá faltando um engrenar gente Pegou as seis daqui Tem uma bem aqui ó Não peguei já Falta mais uma Eita Esse buraco aqui Over Ué Aqui Peguei Eita Nós Eita Não Onde você pegou? Não Já foi Já foi Era pra O negócio Foi pra você Não fez? Seis? Nem prestou atenção né Não Só saí pegando tudo Mas não fez pum Barulho agora? Não Não? Então pega aí Não onde que tá Tá por aqui ó Por aqui ó Pelo chão aí E Achou mais algum? Já peguei tudo já então Nem preste atenção E agora? Fale com o líder Vamos lá Fale com o líder barbudo Não vem ter um escolhido Relaxa cara Só tô vendo se o bagulho estica direito Vai lá Caraca Qual o pé desse cara velho Manicure hein Tá louco Hum Tá me chamando de herege rapaz Tá tirando Caraca Do meu lado Do ali uma flechada Você também viu Nossa Babaca Trene Trene Mano Mano a gente já veio aqui Isso que eu não tô lembrado Eu tô rodeei aqui Tinha dois lugares tá Acho que a gente tem que É realmente O que? Onde você tá? Onde você tá? Aqui do outro lado Mano a gente vai ter que drenar essa água daqui Nadar contigo aí Nadar contigo aí Ah debaixo da água Debaixo da água enxerga bem melhor Eita Segue eu Segue eu Eu vi Eu vi Só tem aí Será? Sei lá Você pode olhar o outro canto ali? Eu fui por aqui Morrer Morro Vambora 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 Ih deu merda Deu merda Volta 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 Não dá pra dar soco? Não Volta antes que caboar Que agonia Velho Vai desgraça Não tá nadando Não tá nadando Eu vou morrer Caramba É aqui ó É aqui ó Acho que a gente vai lá depois hein Ah é aqui mesmo ó Mano minhas pulseiras florescentes Tá vendo aqui? Roda o bagulho aí Caramba me puxou aqui Tá descendo a água? Tá 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 Acho que agora a gente vai lá Não tem que destruir isso aqui ó Mas vamos lá ver aquilo lá primeiro Agora dá pra quebrar não dá? Ah mete a bica aí rapaz Acho que a gente vem pra cá depois Aqui ó O fogo acho que vai pegar aqui eu acho Tá com cara Não vamos voltar Deixa quieto Nós já estamos pulando já É Mas é Curiosidade matou o gato né Cala o rato Eita Tá com uma flecha só mano Tá com uma flecha destruiu Aham E eu matando o rato Eita ó E agora É O que acontece? Vamos entrar no Eita Tira a vida Tira a vida Sai A gente começa a falar loucão A gente começa a ficar loucão Vamos embora Vamos embora Não tem como fazer Ela tá espalhando? Ó Os canos De benção Ah Quebramos um Tem que quebrar mais Tem que quebrar mais Quebramos um dele Ué Canamento É lá mesmo over Vamos pra lá É por lá A gente vai descer mais lá Peraí Tem mais um lugar aqui ó Rafa Tem mais um lugar aí Tem mais um lugar aí Venha 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 Certo Tô chegando Ah Hum E agora Vamos ver aqui É que ó Aí apareceu os lugares É isso aí Ah Então o terceiro Tá aqui É lá mesmo É lá mesmo É lá mesmo É pra lá Todo jeito A gente ia em todos eles Anos de benção Ui caramba Sobe Tô ficando doido Vou morrer Sobe Sobe Morri Sério over Sério Você também Ah mas eu ia correr Tinha que ser rápido Você caiu embaixo Pô Você foi aloprado Querem destruir o trem primeiro Tá aí ó Não Eu achei que dava pra descer mais Você quando eu tava pulando Você Pou Não Eu já parei Já vem na hora Então mas eu tava no ar Quando você estourou Caraca É a benção É a benção louca Mano É a benção bem louca Mano Aí voltamos Caramba Seu parceiro surgiu Ah agora é só pra gente subir Ah bom Beleza É galera Você viu Eita nóis Não foi culpa do rap Mano Olha a vida Olha a vida Tem que subir Pode subir Você só encostou no gás A vida Plum O gás tá mais tóxico Do que antes Cara Maluco mano Cadê o arco Cacete Acender Olha os caras venerando Pra cair aí eu acho É isso mesmo eu acho Tem certeza ou é isso aqui Ó Será? Será? Tá pegando fogo? Eu acho que não é aí não mano Eu acho que é lá mesmo Corre over Corre Corre Caraca mano Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Eu vou morrer Morri Tô tentando me curar Aí só Sobe Sobe Vem Puta que marido Tá maluco Morri O bagulho explodiu Você morreu também? Não Não? Não Eu tô te esperando aqui Seu parceiro morrer Foda Nem sabia Cara Ó Neguinho Tá rindo do que Safado Eu sobrevivi Pera aí mano 5 4 3 2 1 Vacila Mano Nasci aqui Vai lá Fala com ele Você fez uma coisa maravilhosa É mesmo Eu me queimei Mano Você vai tomar um soco Só pra ficar esperto Safado Mano Mano Pô É Foi o teste O soco na sua cara A família Vai lá Fala com ela Ai meu Deus O pai vai saber Como te julgar O próprio Ethan Não conseguiu fazer isso Claramente é você Que vai fazer A profecia Do Joseph Se concretizar Vai falar com o Ethan Pra receber mais instruções Mas vai sabendo Que nos trouxe A esperança De volta O novo Eden Vai regozijar Fala com o líder Eu não vou regozijar nada Mano Eu vou dar uma flecha Em você Ai cara Bom Mano Olha essa visão aqui Ó Desbloqueamos o arco Olha Vai Oh Dá pra fazer rapel aqui Escutem salteadores Aqui é a Mickey Esses naturebas Amoleceram bastante Quando a gente Olha que louco Rafa Agora ele tá aceso de novo E se isso deixar eles animados E começarem a brigar mais Eu e a Lu Vamos ficar irritadas Como que desce tudo isso aí Ai caceta Vou apertei o C Mano Como que desce Como que desce Pera aí Descer Botão direito Não dá pra descer mais que isso Dá Eu já tô chegando lá embaixo Só que aí você tem que ter uns lugares aí Pra você descer e jogar o rapel de novo É Eu tô no fim da corda Olha aí Pus dois lados aí Eu já tô aqui embaixo Fodendo Nem Fodendo Eu dei muita sorte Eu dei muita sorte Mano Ai mano Caraca Tá difícil Over vem devagar O Puma tá dormindo O Puma tá dormindo Over Na verdade não Ele tá Ele tá armado pra caçar alguém ali Sai daqui Não Sobe 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 Vamos lá Vamos lá Cara ele tá aqui Vai dar pra pegar ele daqui de cima Vamos quietinho até perto dele Vamos ver Vamos ver Ele tá maluco rapaz Não pô Para de ser bundão Então não ataca ele Não ataca não Não ataca não Não vem aqui pra você ver a visão daqui Vem daqui pra você ver a visão Sobe lá Cara que da hora É tipo um gato querendo caçar Mano Cara vou até puxar o binóculos Isso aqui Olha lá mano Você chegou aí desgraça Pula Pula Não Não Aí Puxa o binóculos Eu achei que tava dormindo O bicho tá E olha lá embaixo Quem que ele tá de olho Será que ele vai atacar Dá uma frechada nos bichos lá embaixo Lá no bicho lá embaixo Não dá não Pô Quero ver se ele vai atacar Ele tá só de olho Então Pô O bicho correr Se correr Acho que ele vai atrás Pô Será que a gente não Não Rafa Na moral Na moral Fica de boa aí Pera aí Deixa eu desmarcar isso aqui Mano Fica de boa aí Fica de boa aí Fica de boa aí O que você vai fazer velho Você vai morrer mano Pera aí 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 Você vai morrer mano Aí ele olhou pra mim Caralho Caralho Está fodido Fodeu Caralho Corre mano Sobe desgraça Pô Eu achei que ia dar pra chegar pertinho Da minha facada mano Caralho Ele tá vivo ainda mano Que cac... Corre é um bonito mano Joguei um tabrete na cara dele mano Cadê ele? Corre é um bonito Caraca Você foi atrás? Pô Que safado Cara Eu nem tava louco Mano ele Pô O cara sentiu a presença mano Que safado mano Olha o Rafa indo atrás cara Loucamente Já sei do que ele tem medo né É Pô galera Acho que esse vídeo vai ficando por aqui Caralho Calma Olha a águia Cadê a águia Cadê a águia Olha a águia aqui ó Tá vindo atrás de mim Pô mano Uma flechada Pega na flecha Irmão Que é muito caçador mano Que é muito caçador mano É Agora como que ele vai pegar Pô agora o bicho foi embora Deslizando até Pô mano Para Quero te pegar Ué Eu caí Você tomou rola Não rola Olha a águia bonitona Caraca Dá pra chutar ela aqui Deixa eu ver Rafa vem cá Vem cá Vem cá velho Aqui ó Rafa 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 Ah mentira velho Que maldade é isso Rafa 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 Cara a gente não presta Muita mancada velho Isso aí Muita mancada velho Rafa 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 Que maldade mano Rafa Rafa Tem sangue aqui Tem sangue aqui Tem sangue Rafa Nossa Nossa, tá caro aqui, Rafa. Ó, o cara vai atacar. Lá, 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 o puma vai pegar o cara. Ô, puma monstruoso aqui, mano. Lá, 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 lá. Caralho, meu vídeo virou mortal, mano. Vem aqui, soninho, soninho. Ele vai dar volta em mim, mano. Ele vai dar volta. Rafa, é mancada, mano. Ele vai dar volta em mim, mano. Desce, 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 desce. Pega isso aí, vamos atropelar ele. Vamos atropelar ele. Cadê esse safado? Correu, correu, correu. Sobe, 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 sobe. Vai, vai. Vem entrar aí desse vagabundo aí. Corre não, viado. Corre não. Corre não, corre. Eu não consegui atirar, velho. Ah, consegui, né? Cadê ele? Eu perdi. Tô, pelado, safado. Cadê ele? Tá aqui, tá aqui na esquerda. Vai, motinho. Vamos lá. Vamos direto nele, hein? Agora você corre, viado. Tá sendo caçado, velho. Ô, bicho, corre, hein? Acaba, hein? Mas foi por pouco, hein? Cadê ele? Puta merda. Eita, o carro dos caras, mano. Uma brindadão, velho. Eu quero saber, mano. Eu quero pegar esse vagabundo aqui, ó. Tá vivo. Tá vivo, tá vivo, tá vivo? Tá. Aí, azedou. Sai fora, mano. Ele pega a gente dentro de cima da moto? Não, não, não. Nada, seu otário. Vem cá, vou te matar, mano. Agora, agora, agora o bagulho é pessoal, mano. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Putz, virou a misão, virou um pouco do lado. Vai, motinho. Duro, ô, mota. Não caga, não caga, mota. Ah, motinho não aguentou o tranque. O rapa ficou lá, foi atrás, rapa. Foi, foi. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu? Morreu. Não morreu, caceta, velho. Morreu, agora morreu. Safado. Esse treino demora pra carregar, senão eu tinha matado. Ele tá com 108 de vida. Ali, ali, ali. Olha o drop. Rapaz. Homem. Essa porra. Corre, velho. Sai, caralho. Sai, mano. É o mano meu. Bomba. Pegou fogo, pegou fogo. Pegou fogo, pegou fogo. Pegou fogo, pegou fogo. Tá pegando fogo, ele. Tá atrás de mim, né? Agora ele tá atrás de mim. Toma outra aí, Viá. Ah, não, ele é doido. Uma dádiva dos ninjas. Eita, sai, sai, sai. Esse time de manhã. Rapa. Ele tá me matando. Ah, vê se jogou o trem que eu não enxerguei nada. Até ele ficou ruim. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, morreu. Morreu. Uh, uh, o otário. Carne queimada, carne queimada. Ô, sai daí, rapaz. Tá maluco? Ah, isso aqui é brother, porra. Caralho, over. Cara, esse jogo é sensacional. Isso aqui tá tudo gravado, tá? Você se tomando? Ih, ele morreu direto, brother. Ele passou na minha frente e começou tudo de novo a carregar o trem. Que ele vai atrapalhar, né, vagabundo? Olha os caras aí, os caras aí, os caras aí, os caras aí. Obrigado pelo carro, irmão. Valeu pelo carro. O carro tem atirador, negócio de atirar em cima. E carrinho da hora, velho. De armadilha. É trap, é trap. Você que jogou, né? Eu só ouvi o barulho pi, 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 pi. Você que jogou, não foi? Não foi eu, não. Você só ouviu aí, velho? Eu só ouviu pi, 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 pi. Tava no painel, mano, a luzinha acendendo assim, ó. Valeu por ajudar a proteger nosso lado. O carro parou em cima de mim, velho. Você vai ter que pegar a moto, bater pra tirar o carro de cima de mim. Eu não vi o que fazer, pode crer, vamos ver. Eu me desesperei, mano. Aperte a letra, aperte a letra. O cara me deu de baixo. O jogo tá ruim, vai se ferrar. Olha o teu carro doidão, olha o teu carro doidão. Tenta me levantar, tenta me levantar. O rapa, cara, olha isso, olha isso. O atarréu. O cara me deu. É isso aí, né? Cuidado, mano, o carro é mó da hora, a cama é tranca. Ai, mano, eu tô até com dor de cabeça, cara, na moral. Olha o fogo subindo nas árvores. O Farquay faz isso, hein? Ai, cara... Vambora, né? Vambora, né? Chega, né, velho? Porra, sério? Pegar mais spoiler aqui, né? Pô, galera, então já deixa aquele like baroto aí embaixo, não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva. Mano, deixa o quê? Dez mil likes e, mano, sete mil likes no canal do Rafa, velho. Vai todo mundo dar like lá, vale a pena. Vai ver ele sendo atacado pelo urso, mano. E ele vendo eu ser atacado pela visão dele de cima, vendo o bobão aqui. Olha pra sua direita. Olha pra sua direita. É o doidão? É o Elite? Não. Caraca, velho. Não, deixa quieto, senão a gente não para, velho. Bom, galera, então, mano, estoura o like. Bota aí, hashtag, melhor final, velho. Melhor final de todos. Melhor final, mano. Próximos episódios aí, a gente vai fazer muita missão secundária. Já tem uma fumacinha preta ali, eu acho que a posta avançada daqui a gente já pega. Uhum. No próximo episódio. Fica ligado, gente. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, link na descrição do StreamCraft. Meu Deus. I believe I can fly. Woo.